A família Gambino foi uma das mais violentas e também foi uma das mais lucrativas da Cosa Nostra, se mantendo no poder durante anos. Entretanto, isso não seria possível se não houvesse uma liderança respeitada nas ruas. E sendo o subchefe da família há mais de 20 anos e com um olhar que assustava até mesmo as autoridades, como que você não tinha mais olhos. Você viu aqueles filhos da maldade? Seu olhos eram tão azul que eles não estavam ali. Era como se olhassem para ele. Ele foi fundamental para manter o equilíbrio e o respeito da família e servia de inspiração para jovens mafiosos, inclusive sendo o mentor de John Gotti. Ele era um mafioso tradicional e gerenciava as atividades mais obscuras, como roubo, extorsão e sequestro. Ele acreditava nos velhos costumes da máfia e o seguiu durante toda a sua vida. Hoje vamos falar sobre Anielo de Lacrote. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Alcatraz de Ouro. Anielo John de Lacrote nasceu dia 15 de março de 1914. Filho de imigrantes italianos, ele nasceu em Nova York e cresceu na populosa Little Italy, em Manhattan, uma região infestada por imigrantes. Durante sua juventude, ele tentou ser um trabalhador comum, inclusive conseguiu emprego como açougueiro, mas não demorou para ele ficar insatisfeito, pois o trabalho era muito escasso, assim como seu pagamento. Então, no final da década de 30, De Lacrote se envolveu com a família Mangano, do chefe Vincent Mangano, e neste mesmo período, ele conheceu Albert Anastasia, e logo se tornaram próximos. Durante seus primeiros anos como um gangster, De Lacrote construiu uma reputação de ser uma pessoa inteligente e impiedosa, que não hesitava em recorrer à violência. Às vezes, para evitar chamar a atenção, ele costumava se vestir de padre, e se autodenominava padre ou Neo, por muitas vezes enganando as autoridades e os mafiosos rivais. Ele supostamente cometeu um assassinato vestido de padre, então parou de se vestir dessa forma. Em 1951, Vincent Mangano desapareceu, e seu irmão foi encontrado morto. Acredita-se que ambos tenham sido assassinados, pela ordem do até então subchefe Albert Anastasia, que com as mortes, se tornou o chefe da família, a renomeando de Família Anastasia. Ele promoveu De Lacrote a capo, e De Lacrote ficou responsável por sua própria equipe, e neste meio tempo, ele comprou o Ravennich Social Club, que se tornaria sua sede e seu ponto de encontro. Em 1957, um golpe havia sido arquitetado, contra o mentor de De Lacrote, Albert Anastasia, que foi assassinado enquanto estava em uma barbearia em Manhattan. Com sua morte, Carlo Gambino assumiu a família, e a rebatizou de Família Gambino. Apesar de ser totalmente leal a Anastasia, e saber dos rumores que cercaram sua morte, Anielo De Lacrote acreditava, que a família vinha sempre em primeiro lugar, e então ele se comprometeu com Carlo Gambino. De Lacrote logo se mostrou eficiente, e em 1965, Carlo Gambino removeu, Joseph Biondo, da posição de subchefe, e nomeou Anielo De Lacrote. Como subchefe da Família Gambino, De Lacrote tinha uma boa renda, vindas de jogos de azar e extorsão. Enquanto liderava os negócios, ele tentava se manter o mais discreto possível, e sabendo que as autoridades procuravam brechas para prendê-lo, em algumas ocasiões, ele enviava sósias de si mesmo em eventos públicos, assim confundindo a polícia sobre seu paradeiro. Mas em 1971, De Lacrote foi condenado a um ano de prisão por desacato, por ter se recusado a responder perguntas do júri sobre o crime organizado. No ano seguinte, De Lacrote foi autuado pelas autoridades federais, por sua negação de impostos. Na ocasião, ele teria recebido de uma empresa de Nova York, ações no valor de 112 mil e 500 dólares. Em 1973, ele foi condenado a cinco anos de prisão, por não ter pago o imposto em cima do valor. À medida que Carlo Gambino envelhecia, sua saúde piorava, e ele logo teve que considerar quem o substituiria como chefe da família. A maioria dos associados considerava De Lacrote, que era subchefe, como o herdeiro legítimo do trono. Entretanto, em 1976, Carlo Gambino morreu de causas naturais. Mas antes, contra todas as expectativas, ele nomeou seu cunhado, Paul Castellano, como chefe da família. Ao invés de De Lacrote, Carlo Gambino acreditava que a família se beneficiaria com Castellano e seu foco em crimes do colarinho branco. Quando Castellano assumiu oficialmente a liderança da família, ele manteve De Lacrote como subchefe e lhe deu o controle total das atividades de roubo, extorsão e agiotagem. Enquanto De Lacrote, leal como sempre, aceitou a decisão, a família já estava dividida. De um lado, os leais a De Lacrote, do outro, os leais a Castellano. Entre os leais a De Lacrote, havia um jovem que há muito tempo vinha ganhando espaço e se tornou seu protegido. Seu nome, John Gotti, que rapidamente se tornou o número dois na tripulação de De Lacrote. A família Gambino tinha regras rígidas contra as drogas e sua distribuição pela família. Castellano proibiu completamente a venda e quem fosse pego traficando seria morto. John Gotti via o tráfico de drogas como um lucrativo negócio no qual já estava envolvido fortemente. Porém, De Lacrote acatou as ordens de Castellano e orientou John Gotti a manter descrição. John Gotti, que tinha muito respeito por De Lacrote, acatou as ordens. Porém, o ódio de Gotti contra Castellano só aumentava e por muitas vezes, De Lacrote sendo uma mafioso tradicional dizia a Gotti que deveria respeitar o chefe que estava no comando. Em 1979, Aniela De Lacrote e Anthony Pleit foram presos acusados do assassinato do corretor de apostas Charles Calese. O FBI acreditava que De Lacrote havia ordenado que Anthony matasse Calese por suspeitar que Calese fosse o informante. Durante o julgamento, Anthony desapareceu e mais tarde, o julgamento foi anulado e o juiz encerrou o caso. Nessa época, a família Gambino havia se tornado a maior da causa a nossa faturando cerca de um milhão por dia com suas atividades. Mas à medida que o tempo passava, a saúde de De Lacrote piorava, pois havia contraído o câncer de pulmão. Em 1985, De Lacrote foi indiciado junto com os líderes das outras cinco famílias como parte do julgamento da comissão da máfia. No entanto, De Lacrote já estava muito doente para comparecer no julgamento. Em 2 de dezembro, com sua saúde muito debilitada, Anielo De Lacrote morre de câncer aos 71 anos de idade. Em seu velório, a grande maioria da família Gambino estava presente, menos o chefe Paul Castellano, o que muitos consideraram uma falta de respeito. Inclusive, John Gotti, para ele, isso foi a gota d'água, pois com a morte de De Lacrote, o equilíbrio que mantinha a violência na família sob controle foi quebrado. Agora, como você pode conferir no nosso vídeo do John Gotti, o caminho estava livre para John Gotti dar o próximo passo rumo à liderança da família Gambino. Mas enquanto De Lacrote estava vivo, ninguém ousava passar por cima de suas ordens. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Agradeço pela atenção e até a próxima.